Estou aqui, Detlef de Schaft, estamos a horas? Estava a olhar para o seu relógio? Estamos, estamos, estamos. Perfeitamente. Perfeitamente. O Detlef é diretor da companhia Maribondo, uma companhia com 25 anos, mas que o tem apaixonado há bem mais tempo do que isso, não é? É verdade, é verdade. Mas a companhia tem 25 anos, festejamos este ano com todo o orgulho, com toda a satisfação, 25 anos de estrada em Portugal. Muito bem. Esta aqui é uma companhia com o estilo de um novo circo. Daqui a bocadinho vamos ter uma encenação e já vai perceber em concreto aquilo que falamos. Paixonou-se por Portugal há 30 anos, uma vez que é alemão. Aqui encontrou raízes para levar este tipo de circo, este tipo de animação, além fronteiras também? É verdade. Pronto, eu estou há 32 anos aqui no Conselho da Lausanne. Vivo numa aldeia muito pequenina, chamada Valde Sancho, que são 5 casas. E uma delas é a Quinta Marimbondo, onde nós vivemos, criámos, ensaiámos e até agora fomos muito felizes. Na vossa companhia, neste momento são 4 pessoas, mas ao longo destes anos muita gente tem entrado e deixado o seu legado também naquilo que é uma companhia muito dinâmica. Isso é verdade. Já lhe esteve a explicar, ao longo dos anos tivemos à volta de 17 pessoas, acho que no 9 ou 10 países diferentes e de países como Austrália, Tailândia, Argentina, Brasil e muitos europeus, claro. Vocês têm vários espetáculos montados, cerca de 25 que não estão em erro. Hoje vamos ver um em concreto. Conte-nos aquilo que nós vamos ver, Detlef. Olha, o que nós vamos fazer é um enxertezito pequenininho, porque a RTP disse, olha, 2 minutos e meio. Mas é ódio, mas em televisão é... Ah, eu sei, mas há 2 minutos e meio. É para abrir o apetite, Detlef. Furo. Mas, então, 2 minutos e meio de um espectáculo chamado Chapo Clark, que tem a duração de 50 minutos. Eu só quero aproveitar e mandar um olá para a minha sogra, Carlos Cabral, que vive em Lisboa. Olá, sogra. Está tudo bem? E deixem-me só frisar-me aqui uma coisa. A companhia Marimbondo tem sido premiada em todo o mundo, por isso uma salva de palmas à sua companhia, à vossa companhia, Detlef. Uma salva de palmas, por favor. Bom, ai, chapéu, ai, ops. Bom, Detlef, o melhor mesmo é dar início à música e à vossa encenação. Bom trabalho. Música? Vamos embora. Vamos. Bom, Detlef, o melhor mesmo é dar início à música e à vossa encenação. Bom, Detlef, o melhor mesmo é dar início à música e à vossa encenação. Bom, Detlef, o melhor mesmo é dar início à música e à vossa encenação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.